Somente quando houver uma alteração do comportamento mental e moral do enfermo, direcionado para o amor e para o bem, e conseguindo sensibilizar aqueles que estejam na condição de perseguidores, é que ocorrerá a recuperação e os medicamentos auxiliarão na reorganização dos equipamentos cerebrais. Por que se trate de esforço de alta magnitude, a maioria dos doentes, além de estar aturdida pela consciência de culpa, embora sem identificar a causa, raramente se dispõe a esse magno empenho que, por outro lado, atrairia a atenção e o concurso edificante dos bons espíritos, que trabalhariam para que fossem neutralizadas e mesmo eliminadas as energias deletérias absorvidas do hóspede indesejado.